A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 49 a 53 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que ele já estivesse aceso Devo receber um batismo e como estou ansioso para que isso se cumpra Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão Pois daqui em diante uma família de cinco pessoas Três ficarão divididas contra duas e duas contra três Ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra a mãe A mãe contra a filha, a filha contra a mãe A sogra contra a nora e a nora contra a sogra Querido irmão, querida irmã Hoje celebramos a memória litúrgica de um santo do nosso tempo Que veio ao Brasil várias vezes São João Paulo II Papa do nosso tempo Todos aprendemos a querer-lhe muito bem Queremos agradecer a Deus justamente porque João Paulo II Quando foi eleito, quando foi eleito impressionava a todos Mas logo as pessoas foram percebendo que ele tinha um vigor Para trazer o fogo do evangelho à terra O vigor que ele aprendeu enfrentando Seja a época do nazismo, seja a época do comunismo Aprendeu a enfrentar os obstáculos Apenas com uma certeza Que Jesus Cristo é o redentor do homem Jesus Cristo é que salva Só Jesus é que salva E por isso, também durante a sua vida Não é que ele tenha agradado a todos Muitas pessoas não aceitaram Por causa da coragem Da radicalidade Com que ele levava a sério a vida cristã E o ministério Como sucessor de São Pedro Que lhe foi confiado Esta foi a figura Do grande São João Paulo II Que marcou Profundamente a igreja Do nosso tempo O Papa Que através dos seus documentos Tocou numa variedade muito grande De assuntos, de temas Da vida da igreja e da humanidade O Papa que estabeleceu Relações de diálogo Com uma gama muito variada De pessoas, circunstâncias, situações Pessoas potencialmente inimigas Outras amigas Mas ele conversou com todos Esteve com todos Foi até os confins da terra Sofreu muito Tanto pelas enfermidades pessoais Quanto pelas perseguições E incompreensões Inclusive de pessoas Internas da vida da igreja E no entanto Ele teve a clareza Para viver a sua missão Cada um de nós Participe deste sonho De João Paulo II Que o fogo do Evangelho Se espalhe por toda parte É palavra de vida eterna O que é 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 o que